Você sabe o que é teorizar? Não? É aquilo que você faz principalmente quando você está escrevendo a sua discussão. Então, se você não sabe, fica até o final que eu te digo exatamente o que é e principalmente como é que você vai fazer isso. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou o professor Maurício Peixoto e você está no canal Aprendiz em Saúde. Um canal que te ensina a aprender e a pesquisar. Esse vídeo tem três partes. Na primeira eu vou delimitar o tema, isso é, eu vou mostrar tudo que é parecido com esse tema, mas que na realidade não é. Eu faço isso para evitar que você confunda uma coisa com a outra. Na segunda parte, eu vou mostrar a diferença entre teoria e teorizar. Dito de outra forma, entre o que é uma teoria e o que é o processo de teorização. E por último, eu vou mostrar para você uma série de procedimentos que você pode utilizar para, no decorrer da sua pesquisa, durante a redação da sua tese, principalmente na parte da discussão, como você vai poder teorizar os procedimentos necessários para que você possa teorizar. Se você não se inscreveu, faz isso agora, porque toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal, você vai ser avisado. E assim você não perde nenhuma dessas dicas que eu costumo deixar aqui para você ser um pesquisador melhor. Ah, e mais uma coisa, deixa também teu like, que isso me ajuda a manter o canal e com isso eu continuo te ajudando, ok? E para encerrar, mais uma coisa. Aqui na descrição, eu vou deixar o índice desse vídeo. Então, se você já conhecia mais ou menos bem o assunto, não tem problema, você vai no índice, vê os pontos que você quer ver, clica ali que o vídeo te leva diretamente para ele. Mas, se você não souber ou se você quiser ver o vídeo inteiro, não tem problema. Você coloca, põe o vídeo para rodar, que eu vou te explicar cada situação ponto a ponto. Então, vamos logo ao conteúdo, vamos logo ao tema. A primeira coisa que você tem que saber é que eu não vou falar sobre teorias. Descrever, conceito, origem, estrutura, características. Não, esse não é um vídeo sobre teorias. Agora, uma teoria serve para muita coisa. Serve para planejar, serve para explicar, serve para organizar a tua pesquisa. Então, uma teoria realmente tem muitos benefícios, mas esse também não é um tema que eu vou desenvolver aqui. E, finalmente, existem formas de construir uma teoria. Por exemplo, a teoria fundamentada em dados é uma teoria em que você faz uma pesquisa, organiza os seus dados, mexe com todos eles e, com isso, se organiza uma teoria a partir dos dados. Por isso, não é uma teoria fundamentada em dados. Esse é um exemplo. Então, eu não vou mostrar para você como construir teorias específicas. O que eu vou falar para você, mais especificamente, é sobre o processo de teorização. Como é que acontece? Normalmente, você faz uma pesquisa, tem a sua questão notificadora, usa seu método, obtém seus dados, trabalha seus resultados, apresenta seus resultados e tem um momento que você precisa interpretar esses dados. Você precisa, para você mesmo e para o seu leitor, você precisa mostrar para eles o significado desses dados. E é exatamente nesse momento que você precisa teorizar. Então, é exatamente isso que nesse vídeo eu vou te mostrar. Como, o que você vai fazer para, baseado nos seus dados, produzir algum grau de teorização, de interpretação, de atribuição de significado à sua pesquisa. Então, para ser ainda mais específico, o que eu vou mostrar para vocês hoje é o processo de pensar o ato de construir uma teoria. E para isso é importante que você perceba a diferença entre teoria e teorizar. A teoria é um produto. Alguém pensou, alguém refletiu, alguém organizou tudo de uma determinada maneira e produziu um conjunto de afirmativas. Por exemplo, a teoria da evolução. O Darwin chega, fez aquela viagem do Beagle, pensou, refletiu, escreveu e fez uma série de afirmativas sobre como se dá a evolução, no caso, a evolução dos seres vivos. Por isso, o livro dele é O Origem das Espécies. Então, ou seja, em algum momento, as ideias, reflexões e argumentos do Darwin se transformam no livro. Por exemplo, o livro A Origem das Espécies. E aí, você tem o livro na mão, você lê aquele livro, você conversa a respeito disso, você discute, você concorda, você discorda, mas, de qualquer maneira, você tem em mãos um produto. Alguma coisa acontece no trabalho do cientista, cujo resultado é uma teoria. Isso não é teorizar. Ou seja, a teoria da evolução é até o resultado de uma teorização. Mas, depois que você tem a teoria pronta, ela se torna um produto. Então, é importante você perceber que, nesse momento, eu não vou falar sobre produtos. Eu vou falar sobre o processo de teorizar. Então, eu quero que fique muito claro isso. Teoria é um produto. É o produto de um processo. O processo é a teorização. Então, entenda que, quando você encontra alguma coisa que faz afirmativas, que tem um sistema, que tem uma organização, então, você está à frente, muito provavelmente, a uma teoria. Mas, só que essa teoria foi resultado de um processo, de uma sequência de ações. Ela foi resultado de uma sequência de raciocínios. E essas ações, esses raciocínios, essas pesquisas, essas coletas de dados, essas interpretações, constituíram o processo de teorização. E a execução correta desse processo de teorização, produziu a teoria. Por isso, é que eu digo para você, teoria é produto, teorização é processo. E é deste processo de pensar, de raciocinar, de organizar, que nós vamos trabalhar, que, aliás, nós já estamos trabalhando agora, na medida em que você se dá conta de que teorização é um processo. Então, é sobre esse processo que nós estamos trabalhando no livro. Então, vamos começar com uma imagem simples. Imagine uma ponte que liga uma ilha ao continente. A função dessa ponte é fazer a ligação, permitir que as pessoas da ilha vão ao continente, e que as pessoas do continente vão para a ilha. Então, é um processo de comunicação entre dois pontos. Uma teoria é exatamente isso. Uma teoria, ela liga os seus dados empíricos, os seus resultados, o que você coletou, com toda a teoria, toda a fundamentação teórica, todos os resultados de outros pesquisadores. Então, ou seja, essa teoria faz uma ligação entre o conteúdo que já existia antes da sua pesquisa e os resultados da sua pesquisa. E se você aceita essa imagem da ponte, esse objeto que faz a ligação, Então, se a imagem de ponte ajuda a entender a teoria, então entenda essa imagem de ponte como alguma coisa que é construída. O engenheiro constrói a ponte. O pesquisador constrói a teoria. Então, a teoria, ou melhor, a teorização é exatamente o processo de construção dessa ponte. A teorização é o processo em que você utiliza os seus dados, utiliza os dados da literatura, e faz uma argumentação, e faz uma interpretação recíproca da literatura para os seus dados, dos seus dados para a literatura, e constrói um arcabouço teórico que é a teoria. Então, nesse sentido, para usar essa metáfora, se a teoria é a ponte, a teorização é o processo de construção dessa ponte. Bom, então essa metáfora da ponte te ajuda a entender o que é uma teorização. É um processo de construção de uma ligação entre os seus dados empíricos e as referências da sua literatura e toda a teoria que existe previamente na sua pesquisa. Mas como é que se faz isso? Para te ajudar a entender, eu vou usar uma outra metáfora, uma outra imagem. Pensa quando você monta um quebra-cabeça. Dificilmente o quebra-cabeça é montado de imediato, tudo fica junto, não é bem assim. Você vai pegando peça por peça, vai juntando uma peça com a outra e assim por diante. Para avançar essa metáfora aqui no nosso vídeo, pensa no seguinte, a sua teoria, as teorias que você conhece, as referências de literatura, os conceitos, as proposições, de certa maneira, para usar essa imagem do quebra-cabeças, elas já formam uma certa imagem. Elas já estão organizadas, já estão conectadas, você, de alguma maneira, já se refere a elas, já conhece, usou esse material todo para planejar a sua pesquisa, usou para entender determinadas variáveis. Ou seja, você tem uma imagem razoavelmente definida do que você já sabe. perfeito. Quando você termina a sua pesquisa, ou durante a sua pesquisa, à medida que você vai juntando mais dados, coletando, interpretando, você, do outro lado, começa a montar também uma outra imagem. Você tem uma noção, você já tem uma noção do que você achou, o que aquilo diz para você, as ideias que você teve, se as suas hipóteses estão mais ou menos sendo organizadas. Perfeito. Então, chega um momento da sua pesquisa que você tem duas imagens. Uma delas é aquela imagem que fala da teoria, que fala de todas as teorias que você tem, todos os conceitos. E tem uma outra imagem, que é a imagem que você construiu a partir da sua pesquisa. O problema aqui é que essas imagens não se juntam. Nesse momento, você tem, vamos dizer assim, essa imagem, tudo bem, funciona, ela fala de alguma coisa, essa outra imagem, dos seus dados também, tudo bem, funciona, fala de uma outra coisa. Mas como é que está o conjunto? Como é que essas duas coisas conversam entre si? Então, se você tem essas duas imagens e essas duas imagens elas não conversam, você precisa de uma terceira coisa. Você precisa de um, vamos dizer assim, de uma outra peça para juntar esse quebra-cabeças. Então, entenda o seguinte, às vezes, para usar a imagem do quebra-cabeças, a sua teorização é a construção, é o encontro da peça que permite que essas duas imagens parciais, elas possam se juntar e formar um todo e que possam fazer alguma coisa que seja significativa. Ou seja, teorizar sob esse ponto de vista é encontrar a peça que falta para montar a imagem total do quebra-cabeça. Então, depois dessa imagem da ponta, da imagem do quebra-cabeça, da cabeça, vamos falar um pouquinho a coisa, vamos tornar a coisa um pouquinho mais técnica. Ilha, continente, imagem dos resultados e mais a teoria. Na verdade, o que é que você tem nesse momento? Você tem dois campos, de certa maneira, ambos são campos teóricos. O primeiro campo é aquele das referências, da tua literatura, dos conceitos, das proposições. Aquilo é um sistema, aquilo é uma organização de pensamentos de um ou mais autores, aquilo que te dá uma visão de conjunto. Então, eu posso chamar aquilo de do seu, vamos chamar assim, do seu domínio teórico. Ao mesmo tempo, você fez a sua pesquisa e obteve resultados. Fez tabelas, cálculos, coletou dados, transcreveu discursos, não importa, você tem um conjunto de dados. Mas você não tem só um conjunto de dados. Você tem um conjunto de dados que está inserido em um conjunto de pensamentos, de organizações, de sistemas, porque você não coletou esses dados à toa. Você buscou, claro, no domínio teórico, com uma série de ferramentas, uma série de ideias, uma série de hipóteses que você processou de uma determinada maneira para chegar nesses resultados, nessas tabelas, nesses dados, nessas transcrições. Só que, você não chegou nos resultados apenas, você tem reflexões sobre esses resultados. Você organizou esses resultados de uma determinada maneira. Então, de certa maneira, você tem um conjunto teórico também, entre aspas, de pensamentos sobre isso. E eu vou chamar, nesse momento, de domínio empírico. É o domínio empírico porque você fez a pesquisa, está com seus dados na mão. E o domínio teórico, por quê? Porque as pessoas já fizeram a pesquisa anteriormente, já estudaram, já refletiram, já fizeram as proposições. Então, nesse momento, você tem dois domínios. E são dois domínios que não conversam entre si, nesse momento. Então, o que você tem de fazer? Você tem de juntar esses dois domínios. E como é que você faz isso? Você vai buscar a tal da peça que faltava no quebra-cabeças. Perfeito. E o que é essa peça que faltava no quebra-cabeças? Agora, é um terceiro domínio, agora, superior a esses outros dois, superior no sentido da lógica, superior no sentido da abstração, superior no sentido de que esse domínio vai hierarquizar os dois. Então, esse movimento que você vai criar aqui de pensamentos, de argumentações, de estruturas lógicas, é aquilo que vai fazer com que o domínio teórico possa chegar e o domínio empírico também possa chegar e se junte. E como é que você sabe que isso aconteceu? Principalmente, como é que você organiza esse domínio mais teórico, mais abstrato, para que essa conversa possa se dar entre o domínio teórico e o domínio empírico. Você organiza todos os seus pensamentos, constrói as suas hipóteses, constrói a sua argumentação, de modo a que este domínio empírico, quando ele se abraça ao domínio teórico, ele possa aflorar no sentido. É aquele momento que o dado se abre, é aquele momento que o dado explica para as pessoas alguma coisa, é aquela lacuna que fica preenchida pela sua pesquisa, é aquele aumento de compreensão que você tem dos seus dados e que você transmite para o seu pesquisador. Em síntese do que eu acabei de dizer, o seu processo de teorização é a construção de uma argumentação, de um raciocínio, que permite dar sentido a essa junção entre o dado teórico, o seu domínio teórico e o domínio empírico. E tudo isso fornecendo um grande significado, um grande sentido à sua pesquisa. Mas, o que que significa esse dar sentido? Vamos aprofundar mais isso. Eu quero que você perceba a parte operacional disso. Quais são os critérios que você utiliza para saber se o que você fez está dando sentido à sua teoria? Isso às vezes é um pouco subjetivo. Então, vamos voltar ao início. Eu falei que teoria é um conjunto de proposições. E mais do que um conjunto de proposições, é um conjunto de proposições que está organizada num sistema e que esse sistema tem um sentido. Esse sistema permite você conhecer a coisa, esse sistema permite você entender melhor, você compreender, permite você fazer previsões. Então, ele tem uma série de utilidades. utilidades às vezes mais acadêmicas, utilidades às vezes mais práticas, utilidades de compreensão, isso não importa. O fato é que uma vez que a teoria ficou pronta, ela se torna útil de alguma maneira. E essa utilidade, seja uma utilidade mais intelectual, seja uma utilidade mais prática, é o que dá sentido a essa teoria. que você construiu sua ponte, encontrou a peça, fez a organização, e aí você vai se perguntar, estou dando sentido a isso? Ou seja, eu fui capaz de teorizar? Então, eu vou te dar três critérios para você perceber se você está dando sentido ou não à sua pesquisa, à sua interpretação. Primeira coisa, primeiro critério, esse sistema que você montou, esse sistema argumentativo que você mostrou, permite justificar a sua teoria? Isto é, dizer que é uma teoria justa, dizer o seguinte, olha, baseado em tais ou quais os autores, baseado na junção disso com aquilo, tendo em vista tais ou quais ideias, tendo em vista tais ou quais hipóteses, eu construo essa argumentação e alguém chega e diz, puxa, não, legal, é interessante, é importante, fazer essa teoria, é interessante fazer essa pesquisa. E mais do que isso, eu vejo que essa teoria permite atingir determinados objetivos, que é o segundo critério. Você, com esse processo, você conseguir definir o seu objetivo. Ué, mas você já não fez a pesquisa? Não, peraí, é o seguinte, a teorização pode acontecer em múltiplas etapas. no primeiro momento, você pode teorizar na hora de planejar. Você usa dados, você constrói dados, você constrói uma argumentação para chegar e dizer, olha, gente, eu vou fazer uma pesquisa assim, 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 porque isso é justo, isso é adequado. Então, nesse momento, você está, é uma parte, é uma parcela, é um tipo de teorização. você teoriza o que você pretende, o tipo de dado que você pretende obter com o teu domínio teórico para chegar e dizer, olha, está aí a justificativa da minha pesquisa. Isso é uma coisa. Avançando um pouquinho mais, se a pesquisa se justifica, você, baseado nesse processo que você fez de teorização, você é capaz de definir o seu objetivo. Você é capaz de definir qual é o seu problema, o que você pretende de atingir e como você vai, de certa maneira, como você vai atingir. Percebe que nesse momento eu estou teorizando, vamos dizer assim, antes da pesquisa propriamente dita, ou melhor, antes do processo de coleta de dados, eu ainda estou, vamos dizer assim, eu já estou no nível de, eu ainda estou no nível de projeto, mas nesse momento eu ainda estou, eu já estou teorizando. Então, perceba que teorização é um processo contínuo, que vai desde o início da sua motivação para a pesquisa, daquilo que você quer e vai até o final. Mas esses são dois critérios que você já pode utilizar desde o início do seu processo de pesquisa. O terceiro critério é quando você é capaz de estabelecer, ainda pouco, eu acabei de falar de estabelecer o objetivo e sabe como fazer. Você, pela sua teoria, você pode escolher ferramentas adequadas para a pesquisa, você pode construir instrumentos adequados para a pesquisa. Então, note que esses três critérios são critérios que você utiliza praticamente no início da pesquisa. Então, eu estou dizendo para você agora, um pouco diferente do que eu falei ainda há pouco, que você teoriza no momento mesmo que começa a pensar na sua pesquisa. Então, você é capaz de justificar, você é capaz de estabelecer um objetivo e você também é capaz de organizar o como, a maneira com que você vai fazer isso, as ferramentas que você vai utilizar, os instrumentos que você vai construir. Então, logo no início você já está teorizando. E isso sem falar do que eu acabei de mostrar para você, aquele dar sentido. Você já começou a dar sentido? Uma parte do sentido é a justificativa para a pesquisa. outra parte do sentido é a definição do seu objetivo de pesquisa. Uma outra parte do sentido é o conjunto de instrumentos, ferramentas e maneiras que você vai utilizar para fazer essa pesquisa. Olha aí como esse sentido agora nesse momento está ficando um pouco mais operacional. Agora vamos avançar esse processo de teorização nas etapas da sua pesquisa. Falamos da teorização mais para o início da pesquisa. Vamos começar a avançar mais isso. Agora nesse momento você já produziu dados. Você começou a teorizar na justificativa, no objeto, tudo e tudo. E agora você produziu dados. E quando você produz esses dados você tem que interpretar esses dados. O que é interpretar esses dados? E última análise é você construir uma estrutura lógica para esses dados. e uma estrutura lógica que vai te dizer mais ou menos o seguinte. Olha, dado que eu encontrei isso assim, 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 eu posso entender que isso está certo baseado no autor tal, no autor tal, nesse autor ou naquele. Ou posso entender que a minha hipótese estava correta porque eu previ que tal coisa iria acontecer e aí realmente aconteceu. ou eu posso entender essa coisa desconhecida porque agora eu encontrei uma informação, eu tenho uma descrição, eu encontrei um determinado objeto, eu encontrei uma determinada ideia que pode preencher essa lacuna. Eu estou agora, é esse momento em que eu estou dando mais sentido ao processo. Então, é estruturar do ponto de vista lógico os dados que eu pude obter. Então, agora, sendo mais concreto essa estrutura, o que é essa estrutura que te dá sentido à situação? Você sabe, de novo, três critérios. Primeiro, você sabe que conseguiu essa estrutura quando você consegue explicar os seus dados, explicar como eles se comportam, explicar o fenômeno que você está estudando. Você consegue organizar essa situação. Segundo critério, você consegue explicar, dar uma explicação significativa para aquilo. Aquilo que era desconhecido, você consegue explicar. Aquilo que era confuso, você consegue simplificar. Aquilo que estava enrolado, você consegue desenrolar. Então, você explica o que está acontecendo. Você explica o que anteriormente era inexplicável. E, finalmente, você consegue resumir a situação, você consegue resumir o fenômeno, você consegue organizar os dados. Às vezes, você tem na literatura uma série de informações que estão dispersas. Alguém fala de uma coisa, outro fala de outra coisa, um outro junto daqui. daqui a pouco, você tem um monte de experimentos, um monte de informações que elas ficam flutuando meio na nuvem da literatura. Aí, você faz a tua pesquisa e consegue juntar isso num todo significativo. Você resume e você organiza. Então, agora, novamente, três critérios. Primeiro, você explica e organiza as suas variáveis e seus efeitos. Dois, você é capaz de explicar as coisas, o fenômeno e fazer uma síntese deles. E três, você consegue organizar os dados da literatura com os seus dados e formar um todo significativo. Note que eu não estou dizendo que quando você teoriza, você tem que fazer as três coisas simultaneamente. Não é isso. pode até acontecer que você consiga as três coisas. Mas, se você já conseguir explicar como seus dados se comportaram, já é um critério, já é um sentido que você dá. Se você consegue explicar o fenômeno, também já é uma outra forma de organizar. E, finalmente, se você consegue fazer o resumo, o resumo disso, organizar os dados, também é uma forma. Se as três coisas ferem juntas, melhor ainda. Mas, não é necessário que você passa tudo ao mesmo tempo. Vamos com calma. Então, nessa etapa, eu acho que você já entendeu o que é uma teorização e como reconhecer que você foi capaz de teorizar. Agora, eu vou partir para um outro ponto, que é mostrar para você como que você faz isso. Pois bem, de novo, três etapas, de novo, três coisas. Você tem de passar por três etapas. Primeira etapa, você tende a identificar uma lacuna. Você tende a identificar alguma coisa que está faltando. Algum problema, alguma situação que não tem solução, alguma dificuldade, alguma coisa que não está funcionando bem, alguma coisa que a sua comunidade não compreende. Então, esse é o seu problema. Você tende mostrar, identificar um determinado problema para a sua comunidade. Veja, problematizar é um outro tema, é outro tema de um outro vídeo que eu pretendo fazer, mas agora vamos simplificar. Você identificou o problema. Tendo identificado esse problema, você vai para a segunda etapa. Você tende a buscar quais são os dados que podem resolver esse problema. é o momento que você vai olhar para a literatura, ver se alguém já produziu alguma coisa, ver se já existe um instrumento que vai permitir que você faça isso, ver se existe um método qualquer que te ajude a buscar isso, ou, se nada disso existir, você vai ter de inventar um novo método, você vai ter de inventar alguma forma de obter dados, você vai identificar campos que ninguém explorou, você vai buscar outras teorias, vai fazer alguma coisa que vai ser nesse momento a etapa intermediária para a resolução do seu problema para aquele primeiro que eu disse que era a lacuna, o problema que você encontrou. Então, primeiro, identifique o problema, identifique a lacuna, segundo, vá buscar os dados que vão ser capazes de resolver esse seu problema. buscar os dados significa, nesse sentido, fazer a sua pesquisa, significa estabelecer um método, significa obter instrumentos, significa fazer análises, é aquele momento do trabalho braçal da sua pesquisa, é quando você coleta, é quando você entrevista, é quando você mede, é quando você fotografa, é quando você filma, é aquele momento em que normalmente é entendido pelas pessoas como estando fazendo a pesquisa, é aquele momento que eu estou na bancada, eu estou usando todo de ensaio, eu estou fazendo uma medida, eu estou usando um instrumento, eu estou, esse é o momento em que você identificou, e eu vou me repetir, você identificou o problema e agora você está buscando os dados para a resolução desse problema. Mas você não para por aí, porque, veja o seguinte, os dados não falam por si, não basta você coletar os dados e montar um monte de tabelas e depois apresentar para as pessoas, não basta isso, eles não falam por si, você tem de falar por eles, você tem de falar alguma coisa a mais, e é esse o terceiro momento da sua pesquisa, em que você tem de organizar esses dados, justificar esses dados, dar uma estrutura, trazer o seu arcabouço teórico para fazer o quê? Aquilo que eu acabei de dizer, justificar, explicar as variáveis, fornecer uma estrutura para o problema, explicar o problema ou resumir e organizar aqueles critérios que eu acabei de falar para você. Então, esse é o terceiro momento e é normalmente esse momento aquele em que você faz a teorização de uma maneira mais intensa. eu já te disse, a teorização vai desde o início e você teoriza o tempo todo, mas esse normalmente é o momento em que a teorização aparece de uma forma mais pregadante, de uma forma mais explícita. E agora eu vou aprofundar ainda mais essa situação e dessa forma sendo mais operacional para você. Então é o momento que constrói estrutura, tudo isso que eu já disse, sem problema. Mas como é que você faz isso? De novo, três caminhos. três caminhos possíveis para você seguir isso. O primeiro deles é você olhar os dados ou tentar olhar os dados de uma maneira nova, de uma maneira que ninguém antes viu. Isso é fácil? Não, nem sempre é fácil. Na verdade, ciência não é uma coisa que todo mundo pode fazer a qualquer momento enquanto está fazendo outra coisa. não é isso. Você precisa realmente pensar, você precisa se aprofundar, você precisa olhar os seus dados com muito cuidado e olhar os seus dados com muito cuidado através da lente que você está usando no seu domínio teórico. Então, por isso, eu só vou dar um exemplo, um exemplo muito simples, vamos dar, isso daqui é um tema, vamos dizer, é um tema também bastante amplo. Eu estou falando de heurística, que é uma disciplina da filosofia que busca formas de resolver problemas, mas isso é outro tema, isso é outra questão. Aqui eu estou simplificando. Por exemplo, digamos que você esteja fazendo uma pesquisa buscando ver se existe uma relação entre A e B e as pessoas já buscaram, já viram que existe sim uma coincidência, quando acontece A sempre acontece B e tal, mas quem é que é causa, quem é que é consequente, às vezes, é que é difícil você perceber. Então, você pode pensar, olha, eu sei que A precede B, que sempre tem A com B, e assim por diante, isso é uma sugestão de que há uma causalidade entre A e B, mas não está muito claro. Será que não existe na realidade um outro fator C qualquer que na verdade esteja provocando tanto A e B? Então, na verdade, o C é a causa de A e de B? E o fato de A e B aparecerem juntos ou numa certa sequência apenas com incidência? Não, eu estou te dando apenas um exemplo do que, de uma forma de olhar os dados de uma maneira nova, de uma maneira inovadora. uma segunda forma é você fazer, você ampliar o seu quadro de referência. O que é que eu quero dizer com isso? No primeiro caso, você procurou ver de uma forma diferente, mas sempre dentro do seu quadro, sempre dentro do seu domínio, daquele domínio teórico que você levantou no início da pesquisa, o contexto, o problema e assim por diante. Pode chegar um momento que isso não dá conta, pode chegar um momento em que você não consegue resolver a situação. Então faz o seguinte, amplia esse quadro de referência. Às vezes o seu problema não foi resolvido, mas um problema muito semelhante em uma outra área de pesquisa já foi resolvido. Às vezes em outra área de pesquisa tem ferramentas, tem raciocínios, tem ideias. Então quando você amplia o seu quadro de referência buscando outros domínios do conhecimento, outras disciplinas, pontos teóricos, isso pode ajudar a você resolver a situação. Então até agora, olhar de outra maneira e ampliar o seu quadro de referência. E a terceira forma é afrouxar os limites da sua disciplina. vamos explicar melhor isso. No primeiro caso, você ficou dentro da sua disciplina e olhou de forma diferente. No segundo caso, você buscou outras disciplinas, outros conjuntos, outros domínios para tentar explicar. Neste caso, é uma espécie de meio de campo entre os dois. Você tem o seu domínio ali, mas você vai afrouxar os limites, você vai ampliar os limites. Então vamos dar um exemplo. Eu sou um estudioso da aprendizagem humana. Eu trabalho com meta-comunição, formas de pensamento e assim por diante. Note o que eu disse. Eu sou um estudioso da aprendizagem humana. Digamos que em um determinado momento, em um ponto qualquer de pesquisa, eu chego num beco sem saída. Não estou conseguindo resolver a situação, não estou conseguindo entender o que está acontecendo ali. vamos pensar o seguinte. Eu vou afrouxar os limites da minha disciplina. Eu não vou dizer que eu sou um estudioso da aprendizagem humana. Eu passarei a dizer que sou um estudioso da aprendizagem, de como se aprende. Não apenas o meu aluno, não apenas o profissional, não apenas o ser humano, mas, por exemplo, animais. quando eu faço isso, eu continuo no meu tema, com certeza. Mas eu vou buscar coisas que estão meio que fora do limite da minha disciplina. E quem sabe, talvez, para resolver algum problema de aprendizagem humana, eu não encontre alguma coisa já trabalhada ou alguma coisa que possa me ajudar a explicar esse meu problema específico em outras espécies animais, por exemplo. Então, esse é um exemplo típico de uma situação em que eu estou afrouxando os limites da minha disciplina, em que eu era um pesquisador em aprendizagem humana e agora me torno um pesquisador em aprendizagem. pelo menos provisoriamente, pelo menos nesse momento. Não quer dizer que a minha linha de pesquisa vai seguir o problema no ano seguinte, mas nesse momento se tornou útil eu afrouxar os limites para resolver esse problema específico. Então, nisso tudo, o que você está fazendo fundamentalmente é buscar novos dados, novas ideias, novos conceitos para explicar o seu fenômeno. Ou falando de uma forma um pouco mais complexa, analisando, estudando um novo fenômeno com novos dados e novos conceitos. Mas olha, o importante é que você está fazendo tudo isso de uma forma que seja compatível, sempre compatível com os seus dados e sustentado por uma estrutura lógica adequada. Isso é fundamental. Então, nisso tudo eu quero chamar a atenção no seguinte, o processo de teorização raramente é linear. Não fica a impressão que na primeira etapa você faz isso, na segunda etapa você faz aquilo, tem três critérios, etc. Então, o que eu te disse até agora dá a impressão de ser uma espécie de receita de bolo que é só fazer isso, aquilo. Não, não é bem assim. A teorização é raramente linear. Na realidade, ela implica num processo de vai e vem entre os dados e a teoria, entre a teoria e os dados. É sempre isso. você está juntando todos os seus dados, juntando todas as teorias e, principalmente, você tem de olhar para os seus dados e para a teoria e extrair daquele conjunto de informações, de raciocínios, de conceitos, alguma coisa que seja relevante. Foi o que eu disse ainda há pouco. Os dados não falam por si, você tem de dizer algo a mais. E isso é fundamental. O ponto essencial é que essa teorização fornece uma maneira de integrar diferentes fontes de dados que antes serão vistas como díspares ou sem sentido. E para fazer isso, você busca padrões e regularidades nos seus dados e nas informações que você tem em todos os conceitos. é basicamente isso que você faz, padrões e regularidades. E o que é muito importante, quando você consegue encontrar esses padrões e essas regularidades, isso tem um grande poder explicativo. E esse, no final das contas, é aquilo que dá sentido ao seu processo de teorização, que dá sentido aos seus dados. E por isso, você reconhece que a sua teoria que você nesse momento está criando está dando sentido à sua pesquisa. Por isso, você teoriza. Então, para encerrar, considere os seguintes pontos importantes. Eles são uma ciência de tudo o que eu te disse até agora. Primeiro, teorizar é uma busca de explicação. Ela pode tomar diferentes caminhos, seja sobre as causas e consequências de um determinado fenômeno ou sobre a natureza dele, como ele é e em que consiste e quais são as suas características. Segundo, identifique o conceito central, que é a ideia central do processo, a hipótese que explica, o eixo que faltava na sua ponte, a peça que falta do cabra-cabeça e aquilo que dá sentido ao conjunto das situações. Terceiro, para construir essa teorização, esse processo, você precisa estar o tempo todo alternando entre os seus dados e a teoria, seus dados e a teoria. E para isso, você pode começar a pensar sobre a forma de metáforas, ideias, diagramas, resumos, mas basicamente é alguma coisa que expresse o seu vai e vem entre os dados e a teoria. lembra do que eu falei. Os dados não falam por si, você tem que dizer algo a mais. Quarta e última etapa. O que quer que você faça precisa ser apoiada, primeiro, em uma organização dos seus dados, em uma sistematização dos seus dados e um arcabouço lógico que explica essa organização. É exatamente isso que dá robustez e força à sua pesquisa. Bom, agora é botar isso em prática. Eu espero que você tenha entendido tudo, procurei explicar da melhor maneira possível, mais simples possível, e dando ferramentas para que você possa operacionalizar isso. Mas, se ficou alguma dúvida, alguma questão, escreva aí embaixo nos comentários que eu prometo que eu vou ler tudo o que você escreveu. Não tem problema. Olha, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, porque como eu digo sempre, cada novo vídeo que eu posto e os inscritos vão sempre receber a informação de imediato, vocês primeiros a saberem disso. E deixa também teu like, porque isso ajuda o meu canal a funcionar, a ter visibilidade, com isso eu mantenho esse canal ativo. E na medida que eu mantenho o canal ativo, eu continuo te ajudando. Então, gente, voltem sempre, vocês serem sempre muito bem-vindos e muito bem-vindos. Até. Tchau. 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 Tchau.